Fala aí galera, eu sou o Pedro Lima e esse é o meu canal de cultura pop E galera, como sempre, a nossa análise do episódio do Elken Dead Saiu ontem, domingão, na madruga de domingo aí, 10, 11 horas da noite, saindo Inclusive, uma coisa que eu queria falar pra quem cai de paraquedas aqui É que uma coisa legal que a Fox tá fazendo é que agora Antes ela passava o episódio legendado no domingo e segundo dublado Agora tá saindo um em seguida do outro Então tá saindo acho que 10 horas, 10 e 10, sai o episódio dublado Isso não é marketing, é só pra galera que curte mesmo do Elken Dead Já sabe, se quiser assistir o dublado, ele sai logo em seguida, 11 e 10 E vamos lá pra análise desse episódio Eu achei que ele ia ser o episódio mais file, mas não foi O episódio mais file é aqueles enroladores, galera, não foi Foi um episódio que as coisas até aconteceram numa velocidade muito rápida Inclusive, eu esperava que a batalha de Hilltop fosse um pouquinho mais pegada Mas como Hilltop tinha uma defesa completamente feita de madeira Vocês viram o que aconteceu, né? Bom, e assim, os fatores chaves Alguns teasers, Nick Peake já tinham mostrado algumas coisas pra gente As conversas do Nigga e tudo mais Mas um ponto muito interessante, inclusive que na 9ª temporada Isso é uma parte, né? Que na 9ª temporada tinha mostrado era o Jeannie Que sempre foi apaixonado pela Rosita E a tal da cena do beijo não aconteceu, velho Na verdade, ela até já tava demonstrando certa afinidade com o Jeannie e tal É, enfim, fim de mundo, né? Vamos tentar correr atrás E ela oferece o beijo pra ele, mas ele não aceita E uma outra coisa muito bacana Isolando essa parte do Jeannie É que ele tá falando com a Stephanie Que é de outra comunidade No final do episódio Ela pega e marca o endereço pra eles se encontrarem Isso é uma parada muito boa Mais pra frente a gente vai saber o que vai acontecer Porque agora tá tudo em foco da batalha E vamos pra batalha Velho, a princípio você olha a batalha e fala Beleza, os zumbis vão ficar ali travados na cerca E eles vão ficar matando Só que a Alpha já tinha um plano extra Eu falei isso até no teaser Que mostrou lá o Beto pegando certa resina de árvore E eles começam a tocar fogo na cidade Velho, o rio Top é todo de madeira Então a parada fica realmente muito insana E assim, eu achei que eles iam só programar a batalha Mas não, meu irmão, já acontece tudo de uma vez A cidade inteira pega fogo E não sobra muitas opções pra galera A não ser abandonar o barco, velho Eu acho que assim, isso já é uma possibilidade Próximo episódio, pra quem já viu o teaser que eu comentei Eles vão ter que sair fora Agora um outro aspecto isolado É ver a Gama agora lutando com o pessoal de Alexandria Pra tentar conseguir a aproximação da sobrinha É uma parada meio controversa Porque depois de tudo que aconteceu Dos sussurradores, das estacas E deles terem matado todo mundo lá Agora tentar ganhar a confiança do grupo é complicado Porém, todo mundo do grupo sussurradores Fazia meio que uma lavagem cerebral Que a Alpha faz E eles eram meio que manipulados pela Alpha Então dá essa justificativa e é aquilo, né? Quem não erra? A The Walking Dead está cansado de mostrar Que todo mundo ali é ser humano E nesse novo mundo que se criou As coisas acontecem E assim, o se manter bom Não quer dizer que você não tenha feito coisas ruins Todo mundo no seriado já fez alguma coisa braba Já matou gente normal sem ser zumbi Então, tipo assim, é você querer Ir por um caminho mais coerente Particularmente, eu gostei muito do episódio Eu achei que eles, de repente, iam dar uma esfriada Mas The Walking Dead está vindo com tudo Os episódios estão ficando insanos A participação do Negan pra essa décima temporada Está absurda E só tende a melhorar A gente sabe que tem coisas por vir aí com o Negan Assim, voltando na parte do Eugene Eu fiquei... Isso me deixou um pouco frustrado Eu queria que ele tivesse dado um beijo na Rosita Porque o Eugene passa o seriado todo Desde a aparição dele em Atlanta Querendo sair com ela Olhando ela, fazendo sexo com o Abram Então, tipo, acho que ele merecia isso E eles jogaram ele pela tangente Com essa mulher do telefone Isso está quase igual o casamento às cegas Porque a mulher só fala com ele todo dia E do nada inventaram que ele estava apaixonado pela mulher E tiraram ele do foco da Rosita E eu esperava, assim, aquela coisa, né? Romântico, né? Eu esperava que uma hora ele tivesse a chance dele Aparentemente vem a chance dele E aí ele não quer E isso me deixou um pouco frustrado Agora, falando ainda um pouquinho Sobre essa última ligação Que o Eugene tem com a Stefani Que ela marca um local Pra quem acompanha o HQ Sabe que a próxima temporada Que pelo menos no HQ é a última Seria a última O próximo arco que tiver é o último Já é no maior acampamento que existe E essa colônia é chamada de Império E aí a gente já sabe que, assim Possivelmente, pode ser que eles façam adaptação Ou seja, só um grupo Ou alguma coisa desse jeito Mas eu acho que já é o próximo salto Da galera de The Walking Dead Onde, com essa conexão do Eugene Eles já devem estar migrando Então, a próxima temporada já deve ser essa migração Tinha uma especulação Parece que estava assinada, inclusive Com a Maggie De ela estar voltando nessa temporada Eu ainda não dei uma pesquisada completa sobre isso Mas o que eu queria falar Era que ela tinha ido com aquela senhora Que fazia parte desse povoado do Império Então é outra conexão Que se por acaso ela voltar Depois eu vou pesquisar A gente faz uma análise completa Falando um pouco sobre o que aconteceu com a Maggie Mas também daria essa conexão Inclusive o pessoal fala A senhora fala A gente está buscando a evolução do mundo E passa negócio de livro e tudo mais E a Maggie vai para lá então para aprender Bom, o próximo episódio do Walking Dead Deve vir insano Ou não, né? Eu também tenho essa Do Walking Dead às vezes faz isso, né? Bota tudo ali para acontecer E faz o episódio de file aleatório Contando sobre a fomininha Vamos esperar que a coisa aconteça Porque ainda tem um fator bônus Que é a Michonne Que saiu com o navio Para buscar armamento E que talvez seja a grande A carta na manga deles Essa migração que eles devem fazer agora Você já viu no teaser É para ir para Ossenside Não tem mais nada ali Ou para Alexandria Mas enfim A coisa com certeza vai se encaminhar Para Ossenside depois Porque é onde vai chegar Os armamentos e tudo mais Então vai ter essa reviravolta Ainda estou na suspeita Se vai acontecer a morte da Alpha Com o Nigga Mas enfim Episódio maneiraço A coisa aconteceu Fluiu A gente também viu um pouco Das questões da Carol Carol nessa temporada Ela está tiltada E assim Foi legal o reencontro dela Com a Ezequiel A Ezequiel que estava com câncer E não tinha falado com ela E aí eles conversaram E tudo mais Mas foi até uma Uma parte interessante Desse episódio Foi uma conversa Que ela teve com a Lydia Que ela falou com a Lydia Ah eu quero matar sua mãe Você vai me odiar por isso E a Lydia vira para ela E fala Eu não tenho como te odiar Mais do que você já se odeia Então Foi uma parada maneira Eu não sei o futuro da Carol Tem agora uma grande questão Que Possivelmente Galera Para os próximos episódios Alguém importante Mais alguém importante Deve morrer Bom Isso é uma especulação Que está sendo feita A gente vai ter que aguardar Já tinha sido falado Que Se o Nigam Matasse a Alpha Ou Beta Mataria alguém importante Do grupo Bom A gente vai ter que aguardar Isso no próximo episódio Do Walking Dead Domingo que vem Se sair os teasers Aqui Os sneak peek Eu vou trazer para vocês Não se esquece Se inscreve aí Tem muita coisa Cultura papo legal Valeu Fui Tchau 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 E aí E aí A CIDADE NO BRASIL